Olá, sou Vera Cabral, e nesse vídeo vou te ajudar a se preparar para o futuro da educação e do trabalho cada vez mais digitalizados e integrados à IA. De acordo com o Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft, 82% dos líderes empresariais acreditam que seus colaboradores precisarão de novas habilidades para se adaptar ao crescimento da IA. Portanto, para prosperar nesse futuro, você e seus alunos precisarão desenvolver habilidades técnicas e comportamentais. Pensamento analítico, inteligência emocional, comunicação por linguagem natural com a IA e a capacidade de direcionar e avaliar suas respostas serão cada vez mais essenciais. Essas competências devem fazer parte do processo de adaptação e aprendizagem contínua para se manter relevante no mundo atual e no trabalho. O relatório sobre o futuro do trabalho da Microsoft destaca que, à medida que a IA é usada para encontrar, resumir e gerar conteúdo, as habilidades mais valiosas serão aquelas focadas na análise e integração desses resultados e não mais na busca de informações ou criação de conteúdo do zero. A chave será saber como colaborar de forma eficaz com a IA. Além das habilidades técnicas, as soft skills ou habilidades interpessoais têm se tornado ainda mais valorizadas. O relatório Futuro do Trabalho 2023 do LinkedIn revela que 92% dos executivos nos Estados Unidos consideram essas habilidades mais importantes do que nunca. Comunicação, flexibilidade, resolução criativa de problemas, ética profissional, percepção social e autogestão são algumas das qualidades mais buscadas pelos empregadores. Já as habilidades técnicas mais valorizadas incluem o uso eficaz do Microsoft 365, gerenciamento e análise de dados, gerenciamento de projetos e inteligência de negócios. São muitas as habilidades a serem desenvolvidas, não é? Como vimos, o futuro do trabalho impulsionado pela IA exige uma combinação de habilidades técnicas e interpessoais. A capacidade de trabalhar com a IA, integrar seus resultados de forma combinada a habilidades humanas, será essencial para o sucesso. Adaptar-se e aprender continuamente é necessário para se manter relevante. Preparar-se para o futuro é um trabalho diário de desenvolvimento pessoal e de liderança, pelo exemplo. E ao fazer isso, você estará pronto para liderar seus alunos no uso da IA. No próximo vídeo, trago recomendações práticas para você desenvolver essas habilidades em seus alunos.